Nós estamos de volta para o Brasil e para o mundo hoje com ele, Djalma Rodrigues, é não? O Djalma Rodrigues hoje, ele tem um assunto interessante para falar com todos nós. Eu estava contando para ele uma história de um ex-deputado que tinha de presidente Dutra naquela região chamada Ariston Costa. E ele era fortão, era garoto lá, eu via que ele andava pelas cercanias da nossa Mearim, né? E ele era desse local que chamávamos de curador. E o Djalma, que é pesquisador, quando o Djalma é o baú, aí os outros que estão acompanhando o Djalma mandam o baú para ele também. Djalma, deixa a foto aí, Djalma, boa tarde. Que foto é essa que você mandou para a gente aí? Boa tarde. Boa tarde, Cirilo. Antes de falar sobre essa foto, que ela é histórica. Sim, tira aí, tira a foto aqui. Tem uma história, pelo menos, essa foto é interessante. É um abraço que o delegado Sival Gonçalves manda para você e para toda a equipe da TV. Sim. Ele que é o coordenador executivo do projeto Pacto pela Paz das Calidades de Segurança Pública do Maranhão. Que legal. Obrigado, querido. Grande abraço. Que Deus nos proteja e queremos paz no coração. Cirilo, essa foto. Mostra a foto agora. Essa foto mostra bem ali? É, aí, pronto. Essa foto mostra bem no centro. Sim. O presidente Eurico Gaspar Dutra. Na esquerda está o senador Vitorino Freire. Bem entendido. O presidente da República. E bem aqui, na esquerda, na esquerda... Na esquerda do seu vídeo. É, a esquerda do seu vídeo. A esquerda, bem aqui, está o então prefeito de curador, curador Ariston Leda. Ariston Leda. Leda. Pai do Abinadab Leda, que foi prefeito de Urbano de Santos e foi dirigente da FAMEN. Engenheiro. Ah, sim. Está vivo aí. Olha o depoimento aí. Aquele outro cidadão ali, o último ali, a gente não conhece, não tem informação quem é ele. Deve ser um assessor, né? Sim. Então, está ali. O Eurico Dutra, no centro, entre Vitorino Freire e Ariston Leda. Acontece o seguinte. Curador era um povoado de Barra do Corda. Sim. Em 1934, foi levado à condição de município, foi desmembrado e virou município. Sim. Em 1948, o Ariston Leda, prefeito, vai onde o Vitorino Freire e pede... Que mandar... Era o cacique daquela época. Era o cacique da época do Maranhão. Político, né? Político. Mas tinha uma influência nacional. Nacional. Ele era muito forte, Pernambucano, que chegou aqui. Nunca foi governador, porque a gente pensa que ele foi governador. Não. Ele sempre foi senador. Ele indicava os governadores e mandava. E governava. E governava. E governava por trás. Aí ele levou o Ariston Leda lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era a sede do governo federal do período. Não existia Brasília. E faz o pedido. Olha, o prefeito aqui está querendo uma agência dos Correios, lá em Presidente Dutra. Porque, para se fazer uma postagem, tem que ir para a Barra do Corda, que fica a 120 quilômetros de lá. Sim. Dutra, não, senador. O seu pedido vai ser atendido. Nem se preocupe. Terminada a audiência, o Vitorino Freire disse, Ariston, esse nome da tua cidade é muito feio. Começa com um nome que a gente não pode nem traduzir aqui. O C e termina com dor. Vamos homenagear o nosso presidente. Pronto, não demorou muito. Então, outra semana já estava a lei aprovada na Câmara, manda para a Assembleia. Presidente Dutra. Presidente Dutra. E sabe que eu sou o deputado que é presidente. Olha como é a história. Olha, você que é de presidente Dutra, dessa região, talvez não saiba dessa história. Olha como ela é interessante. Não sabia. Que ela vem revelando pessoas do nosso convívio, dos remanescentes daquele período. Quem é presidente do projeto na Assembleia é o Zé Dourado. Quem é o Zé Dourado? Pai do Rui Dourado. O Zé Dourado, pai do Rui Dourado da Ratimira? Da Ratimira, exatamente. Rui Dourado. O Zé Dourado, era deputado estadual. O pai do Rui. E o pai do Rui Dourado foi quebrantando o projeto, mudando o nome de curador para presidente Dutra. Esse é em 1948. E a família Leda, a história de presidente Dutra, ela se confunde com a história da família Leda. Lá tiveram três prefeitos Leda. O Adlon, o Antenor e o Ariston. Sim. É uma dinastia, né? Uma dinastia. E o Eurico Ribeiro. Sim, Eurico Bartonomé é o Ribeiro. Sobrinho dele, do Ariston. Do Ariston. Sobrinho do Ariston. Que era irmão do Telema com o Ribeiro. Telema com o Ribeiro. Que foi deputado estadual. Exatamente, Eurico foi deputado estadual, federal, foi governador do Maranhão, foi presidente da Assembleia Legislativa, muito forte, nós chegamos a conhecê-lo, né? Ele era ligado ao castelo. E é como vem, eu conversei, quem me passou essas informações, todas, foi Abinadab Leda, meu amigo, dileto amigo, gente finista, né? Eu sei, Abinadab Leda, eu sei. E eu fui fazer uma pesquisa, tudo que o Abinadab me contou bateu assim certinho, colidiu certo, não sem uma vírgula, nada. Então a história de presidente Dutra é essa, a gente não sabia. E o nome era curador, e mudou para ir depois. Presidente Dutra. Aí quando Tum Tum foi desmembrado, foi desmembrado, de presidente Dutra, aí de Barra do Corda, uma parte dos outros municípios serviram para criar Tum Tum. O primeiro prefeito foi exatamente o Ariston Leda, e o presidente da Câmara era o pai do tema, o Carlos Seabra. O pai do tema. Do Cleomar. Do Cleomar tema. Do Cleomar, sim. Então a história, ela é interessante. Eu fiz até uma certa vez uma história que o tema me contou, e está escrito lá, está redigido lá. E tem uma história interessante sobre esse lance de tudo. Fim, fala aí, vai lá. O tema de um tio chamado, Luiz Gonzaga, da Cunha, muito conhecido na cidade, e lá tinha uma vereadora chamada Ana Amélia, conhecida como Maroca. Essa é a história que me contou. Mas não é Maroca, porque é Maroca, ou era perigo mesmo? Não, mas vereadora era valente. Ah, Maroca valente. Valente, tinha porte de homens. Não era valente na língua, era valente no povo. Valente mesmo em tudo, em tudo. Que um porte. Esse de jovem sabe das coisas. E aí o Luiz Gonzaga Cunha tomou uma dúvida lá. Vamos ver se Maroca é macho ou é mulher mesmo. Vamos lá. Se você é mulher, é macho. É macho, macho. Paraibana que eu chamava. Paraibana, mulher, macho. E é paraibana, é macho, mulher, macho. Foram lá encarar a Maroca, Maroca recebeu-se na bala. Na bala. Na bala. Ainda pegou um tiro aqui no Luiz Gonzaga. Coisa real, né, Jacó? Coisa real. O tema me contou essa história ontem de manhã. Sim. E eu confirmei hoje com a Binadab. Sim. Que é o filho do Aristóteles. Eu sei, Alvará de essa altura. Exato para ver, hein? Assim noibar. Contou tudo do mesmo jeito que o tema me contou ontem, tomando café. Sim, sim. Eu e o deputado Fábio Macedo. Aí o tema me contou essa história e tal. Mas, Cirilo, a história é interessante, esse lance. Ali é de Tum Tum, entre o presidente Dutra. Que legal. Mas valeu, né, essa abertura com o Dijão. Já uma pergunta que uma notícia que saiu hoje em alguns blogs, esses blogs que têm de confiabilidade, né? Quem sabe que tem blogueiros confiáveis. É verdade que o governador Fravudino vai sobreviver uma bariátrica? Estão dizendo que ele está esperando chegar a 2022. Sim. Para quando se afastar fazer uma bariátrica. Eu não acredito muito, Cirilo. Eu vou te explicar por quê. Por quê? O tempo em política é curto. O quê? O tempo em política é muito curto. Sim. Ele é muito curto, eu vou te explicar por quê. Já se está em uma pré-campanha aqui. Sim. Você acha que ele vai se fazer uma bariátrica ainda para se recuperar, para depois cair em campo? Não. Ele pode fazer depois que ele se eleger. Acho que ele pode fazer... Quer dizer que só em novembro de 2022? A minha impressão é essa. Sim, mas qual é? Se o doutor Valadão tiver nos assistindo, eu já tive amigos que fizeram bariátrica. Demora quanto tempo para recuperar, mais ou menos? Não tenho a sua noção. Eu já tive algum amigo que fizeram bariátrica, né? Sim. Joaquim Raico fez bariátrica, não demorou muito também. Chico Carvalho fez bariátrica. Fez bariátrica. Só que Chico Carvalho teve... Mas eu acho que a recuperação não é tão longa, não. Não é tão longa, mas para quem está em uma campanha hábito para chegar com pesquisa aqui e lá cheio de problema, para corrigir situações no município aqui com uma liderança que ele é, é difícil parar para fazer bariátrica num momento desse. Eu só acredito... Não é conveniente. Não é conveniente também, porque a campanha é dura, é pesada, uma campanha de Senado, uma campanha majoritária, você tem que percorrer todos os municípios, você quase não dorme. A campanha de governador é majoritária. Ela é muito complexa, é uma campanha de Senado. Eu participei de duas campanhas de Senado com o João Castelo. Sim. Você não tem hora para dormir, não tem hora para almoçar, não tem hora para nada. É, não é brincadeira. É, não é brincadeira. É por isso que a maioria dos políticos, Cirilo, eles têm diabetes, têm pressão alta, porque muda o corpo todinho. É. Todo o relógio biológico, ele modifica numa campanha, somente uma campanha... E muitos são cometidos até de algumas doenças depois disso, né? É por função da campanha. Eu adquiri uma gastrite numa campanha para o João Castelo. Só preocupação, né? Preocupação, porque a gente tem hora para dormir, ia aqui, ia lá, fazendo a agenda dele. Às vezes, a gente ia almoçar três da tarde, ia jantar onze horas da noite, já acordava seis horas, porque tinha que percorrer tantos quilômetros, de um município para outro. Não é brincadeira, né? Então, não era complicado. Aí, quando Castelo teve um momento na campanha, que ele teve que ir para São Paulo, resolveu a situação, dias a dia, e eu fui fazer um check-up, e eu estava com gastrite. E aí, a médica, a doutora Alucimar, me disse, já uma... como é que está sendo a tua vida, ultimamente, eu vou ler. Ele disse, é isso, bem... E, naquela região sua ali, na região central do Maranhão, qual era a comida? A galinha caipira, a salada de maionese, é só comida gordurosa, né? Carne de porco. Carne de porco. Daquela que tem, que o cidadão goca é daquele pururuca, né? Exato. O pururuca. O pato. O pato. Então, a comida só da menina adequada, e aquela situação, sendo do direito do Senado, eu adquiri uma... Alimentação, né? Uma carne de porco inadequada. Então, a campanha é desse jeito, ela é pesada. Muita gente pensa que vida de político é marra de rosas. Não é marra de rosas. Na campanha, o cidadão se mata de trabalhar. Somente quem é uma liderança política. Eu lhe conto uma história bem aqui. Nós chegamos lá, certa vez, lá em Brejo. Sim. Que é a terra daquele Roque Macatrão. Sim. Que foi secretário de Castelo. Eu sei. E lá tem um casarão bonito, colonial. E aí, nós fomos dormir lá na casa do Roque Macatrão. A comitiva do Castelo. Sim. E eu cheguei lá de noite, depois do comício, e um grupo de jovens lá. Vem cá. Você trabalha com o doutor João Castelo? Trabalha com eles. Olha, o papai mandou dizer que depois que ele termina aí, que é pra ele ir lá na casa dele. Já era uma zanga com outra liderança. Outro problema. Outro problema era esse. Em função disso, o Castelo teve que dormir no dia seguinte lá na casa da outra liderança. Pra não passar desfeita com o outro, que era de aniversário. Jogo de cintura. Jogo de cintura. Teve que dormir. Aí eu disse, comandante, a partir de hoje, não durma mais em casa de ninguém. Durma no hotel. Porque vai evitar esse tipo de problema, que acaba atrasando o cronograma da campanha. Já está traçado. Já estamos traçados no cronograma de campanha. Então, tudo tem isso. São muitas coisas numa campanha que o povo não imagina. Só você que participou, que tem autoridade pra isso. Pode falar o que é essas complicações. Agora, Dijão, você falou sobre o presidente Dutra, essa correria dos políticos. Você lembra de um prefeito que faleceu nove horas da noite, que estava num comício, o presidente Dutra, e teve que ir no povoado, o Remy Soares. Lembro dele. Aí está jovem. Ele saiu num comício, dez horas, pra pegar um carro num povoado e morreu num acidente. Num acidente. Ele era casado com a ex-prefeita, a viúva dele foi prefeita. Foi, é. Foi Irene. Irene, é. Irene Soares. Irene Soares, pronto. Ela foi prefeita também, tempos depois. Sim. E eu me lembro que eu estive na casa dela. É agonia, agonia da política. É agonia da política. Um comício aqui, outro comício ali, não sei o quê. Você se lembra aqueles três deputados que faleceram no trânsito de avião? Avião. O irmão da Maura Jorge, o Valdir Jorge Filho, o Jean Carvalho e o José Silva. José Silva. João Silva. João Silva. Três parlamentares. Três parlamentares. Lá em... Esse aqui era de Pindaré-Mirim. Ah. Pensava ser prefeito de Pindaré-Mirim. Em função dessa pressa exacerbada, estava chovendo, mas tinha que chegar ao local do comício, tal, 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 e aí acabaram, a aeronave caiu, os três morreram, todos os três bem jovens. Djalma, na sua opinião, o que está acontecendo? Eu vi no blog aqui do Linhares, um comentário que o sindicato do PCdoB, não sei o quê, negócio de partido político. Você acha que por trás desta greve de São Luís tem alguma contingência política para enfraquecer o prefeito? Eu estou vendo também que está sendo programada uma greve dos funcionários do socorrão terceirizado. O que você está achando desse panorama que está acontecendo sem ônibus, sem nada, prejudicando o comércio? Que loucura essa. Como você vê isso aí? Cirilo, essa é a segunda greve mais prolongada do sistema de transporte público de São Luís. Sim. A primeira foi com o João Castelo, 16 dias. Foi, justamente. Essa aqui já está quase chegando a isso. Ela é estranha, essa greve, em função da falta de uma definição por parte do prefeito Eduardo Braide. Está faltando o prefeito. Tomou uma posição? Tomou uma posição mais forte. Mas ele declarou que aumento de passagem ele não vai conceder. Sim. Ele pode dizer que não vai ter aumento de passagem. O Tadeu Palácio até reduziu o passagem. Em 10 centavos naquele período ele conseguiu reduzir. Sim. Ele parece que reduziu o SMS, uma coisa aí. Ele fez uma... Ele fez uma jogada contábil, né? Uma jogada contábil e aí chegou a reduzir. Foi o único prefeito que fez isso e foi o Tadeu Palácio. Reduziu 10% o preço na tarifa de ônibus de São Luís. Essa é muito estranha, esse posicionamento. Não vou dar para... Sim, você não vai dar o aumento, mas o povo quer voltar a trabalhar normalmente. A cidade quer voltar à tranquilidade. Está faltando um posicionamento mais definitivo, mais coerente, mais factível por parte do prefeito Eduardo Braz. O que se diz aí? Hoje passaram oito dias? Oito dias, já passaram. Mas nove dias. Nove dias, né? Nove dias já passaram. O problema é sério. E essa greve que é anunciada aí do socorrão, o que você acha dos funcionários? Outra greve, não acredito. É servidores terceirizados. 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 É aquela história que a gente ouve muito nas emissoras. A prefeitura tem contrato com várias empresas para pagar os funcionários. Recebe e não paga. Isso é antigo. No sistema de segurança, conservação de peso. Segurança principalmente, né? Os seguranças reclamam demais. Porque eles não recebem dinheiro. Só atrasam de quatro, cinco meses. E às vezes a prefeitura repassa, eles não pagam, mas aí a prefeitura deveria tomar uma medida. Olha, se você atrasar... Bota lá numa clausula no contrato. Olha, se você atrasar o pagamento lá do servidor e ele grevar, se ficar sem serviço, nós vamos romper o contrato. Eu acho que isso aí chegaria a um bom termo. Não é? É. Aí você... Não, não paga. Ele não repassa para o servidor. O servidor, aí quem sente... Aqui é a população. A população é quem enfrenta o problema final. Porque ela deixa de ser atendida pelo serviço público. Que seria, eu vou te contar uma coisa estranha. Vamos rapidinho que nós temos quantos minutos ainda aí? Três minutos? Dois? Quatro minutos. Vamos lá. Anteriormente. Não existia esse negócio de terceirização. O servidor era do órgão mesmo, efetivo, e ele cumpria a tarefa dele próprio. Olha o que Djalma está dizendo aí. Era do órgão e o órgão é que o pagava. É que o pagava e acabou a história. Aí veio uma história de terceirizar com empresa e ninguém sabe... Tem que dar um basta nisso aí. E aí o pessoal diz assim, não é porque se fizer o concurso tem os encargos sociais. Encargos sociais tem qualquer situação. O servidor da carteira assinada... Na curva ou na privada? Na curva ou na privada? Ele tem os encargos sociais. Correto. Justamente. Existe, eu sou contra esse negócio de terceirização. Olha o que o Djalma falou aí. Eu sou contra esse negócio de terceirização. Ele foi longe disso aí. Faz concurso para todo mundo. Abre concurso para todo mundo e pronto. Os recursos que você paga lá para o terceirizado, que você paga para o efetivo. Pronto. É ou não é? Claro. O pessoal se preparar e pronto. Aí fica essa brincadeira. Não. Às vezes, não estou dizendo que é nessa situação atual. Não tem a dizer. Não é... Imagina só de tempo. É para agradar os aliados que montam empresas. Não sei. Mas eu sei que eu não concordo e jamais concordarei com essa situação. Eu acho que... Porque o povo, a população, quem paga o imposto, é quem enfrenta o problema final. É quem deixa de ser atendido, Sirido. Que legal. Olha, Paulo Djalma, eu vou te contar, 20 minutos é pouco, né? Mas nós temos só um pouquinho, Djalma. Para encerrar o programa, o nosso Vinícius de Paulo vai completar 80 anos agora, dia 28 de novembro. Está em forma, né? Está em forma. E eu me lembro da nossa canção, E meu amigo Charlie Brawl, como é que está você?